Olha o vídeo! Olha o vídeo do moleque doido! Dá tchau pra mamãe! Tchau mamãe! Let's go! Que água gelada! Essa é a hora pra desistir, hein? Não! Essa é a última hora pra desistir Olha pra câmera, B! Olha quem tá ali! Olha quem tá ali! Olha quem tá ali! Olha quem tá ali! Olha quem tá ali!